Tchau, criança. Vamos subir. Meu marido tá na Europa. Não dá. Quer dizer que você não vai dormir comigo? Não. Posso saber por quê? Pode. É que eu não estou com vontade. Mas, Cláudio, todas as minhas amigas já dormiram com você. O pessoal nos viu junto nas boates. Amanhã vai sair em todas as colunas de jornais. O que que eu vou dizer? Diz que eu não sou de nada. Por isso que eu sou bicha. Ninguém vai acreditar, meu amor. Você tá arruinando minha vida. Cláudio, fica só meia hora, tá? Quinze minutos. Não. Posso dizer então que a gente dormiu junto? Pode, pode. Mas não entre detalhes, senão ninguém vai acreditar. Meu estilo é inconfundível.